Olha o tamanho dessa roda gigante do Rio de Janeiro Roda gigante Olha o tamanho dela Do Rio de Janeiro Hoje é 30 de março de 2000 De 2024 Veja bem o tamanho Dessa roda gigante Olha o tamanho dela Olha Faça a ideia a pessoa que anda nessa roda 30 de março de 2024 Estamos já partindo daqui para a Vitória E demos uma passadinha aqui Aí estou te mostrando os quatro ângulos aí Os quatro ângulos deste local aqui Do Rio de Janeiro Eu não sei o nome desse lugar não Olha, achei interessante aquela Aquela coisa abandonada ali É como se fosse uma... Parece um forno Era um forno de assar alguma coisa E o mato envolveu ele Olha como é que ficou A vegetação envolveu ele Ficou muito bonito Então já estamos finalizando aqui Então já estamos finalizando aqui, tá gente Ali é os portos Do outro lado é o mar Atrás ali As máquinas lá Muito legal Estamos indo, tá gente Tem o túnel ali também Tem o túnel ali também Tem o túnel ali também Tchau, tchau.